MÚSICA MÚSICA Pra nós, do Samba, foi uma coisa simultânea Porque nós estamos aqui para o nosso menino MÚSICA E hoje, que nós estamos aqui no Oyombie É uma grande vitória Nós estamos todos nos salve muita gente Para todos os sambistas que apareceram, a toda a sua família, eu tenho um grande respeito para todos, mas o do carnaval é isso, gente, o carnaval é bonita, o salão é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Música O carnaval é tradição, recordar o samba, recordar a gente que ameaça o samba, ameaça. É isso aí, recordar a gente, porque a melhor escola de samba é a sua.